Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem usar o Google Lens aqui no seu Redmi 10A Para você usar o Google Lens, primeiramente você vem aqui no seu Google Fotos Por exemplo, eu vou ensinar para vocês como vocês podem usar o Google Lens em fotos, certo? Você abre a foto que você quer estar utilizando Por exemplo, vamos usar a foto dessa caixinha A gente clica nela, vem nesses três continhos e vem em Google Lens Clicando em Google Lens, ele vai analisar a foto e vai estar encontrando várias opções aqui Certo? No caso, o Xiaomi Redmi 10A, ele vai encontrar vários Redmi 10A Com as suas faixões de preço e vai estar prestando para você Você também pode procurar, vamos ver se a gente consegue procurar por algo nessa imagem aqui Usar o Google Lens, ele pode mostrar o local dessa imagem Ó O bairro de Marco Tá vendo? Ele consegue mostrar algumas opções bem interessantes, né? Então, é basicamente esse o vídeo Vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo, valeu e tchau Só lembrando que você pode usar o Google Lens para vários dois Você não sabe como traduzir, encontrar locais Você pode usar ele para vários processos aqui no seu aparelho, tá bom? Não só para analisar a foto É isso, fui! Tchau! 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 Tchau!